No último balanço divulgado aqui em Teresina, foi constatado que os crimes como violência psicológica e negligência são os mais praticados contra os idosos aqui em Teresina. E esses dados foram até mesmo agravados devido à pandemia e ao confinamento dentro de casa. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar com a delegada Daniela Barros, que é da Delegacia do Idoso. Bom dia, delegada. Obrigada. Esses são os principais crimes realmente praticados contra os idosos? De fato, esses são os mais danosos, que são aqueles crimes cometidos no âmbito doméstico, cometidos usualmente por filhos dependentes químicos, dependentes de substâncias entorpecentes, de álcool, que realmente pressionam o idoso para a manutenção do seu vício. E essa pressão normalmente se dá com muita violência, com muita agressão, com muito xingamento. Então, esses crimes, eles são, infelizmente, muito frequentes. Como é que se caracteriza a violência contra o idoso? A violência psicológica, por exemplo? A violência psicológica é qualquer forma de conduta que pressione, que cause algum sofrimento psicológico, mental no idoso. Por exemplo, quando o filho drogado exige que o idoso lhe dê dinheiro para a aquisição de drogas. O idoso, o dinheiro muitas vezes não é nem suficiente para a manutenção do idoso. E aquele filho quer, ele exige, ele xinga. Então, o idoso sofre porque ele não tem como arranjar aquele dinheiro, ele tem que dar aquele dinheiro. Então, aquilo provoca um sofrimento nele, uma dor, uma dor na alma, como a gente diz. É uma dor interna, entendeu? De ver um filho naquela pressão, ele ameaça, ele quebra as coisas diante de casa, ele chega a agredir fisicamente o idoso. Então, ele provoca, muitas vezes, uma dor física e uma dor na alma, que é justamente essa pressão, essa violência, que é por forma de palavras, de gestos, mas que magoa profundamente o idoso. Sim. Quando a gente fala de violência contra o idoso, é levada em consideração já essa fragilidade em decorrência da idade? Claro. Exatamente. O Estatuto do Idoso prevê até algumas formas de violência que são típicas da condição de pessoa idosa. Por quê? Porque o idoso, com o passar da idade, com o avanço da qualidade de vida, ele realmente torna-se mais vulnerável, em razão de ele ter mais boa-fé em relação a terceiros. Então, ele tem um sentimento de boa-fé muito maior, então ele é muito mais vítima de crimes financeiros, de fraudes, de estelionato, porque ele é facilmente enganável por conta da boa-fé que ele tem. Entendeu? Então, são situações que são típicas já do quadro da idade. A vulnerabilidade. Tanto a vulnerabilidade de locomoção, a vulnerabilidade de tomar decisões, como a vulnerabilidade da boa-fé que ele tem, ele acaba sendo enganado por confiar tanto nas pessoas. Era exatamente isso que a senhora estava falando também agora sobre um dos golpes que têm sido mais comuns praticados aqui em Teresina, que é o estelionato, devido principalmente a essa questão da confiança do idoso, né? Como é que está sendo realizado esse golpe? Exatamente. Eu aproveito até o canal, aqui, a oportunidade de falarmos, né, de interagirmos sobre esse assunto para fazer um alerta, para fazer um alerta desse golpe que ele está acontecendo, não só em Teresina, mas em vários estados da federação. É um golpe até que a gente pode parecer muito tolo, mas os idosos têm caído. Aquele caso em que o idoso é abordado na rua, o idoso está transitando na rua, ele é abordado por uma pessoa ou para dizer que tem um bilhete premiado e pedir ajuda para que o idoso ajude a receber aquele prêmio, ou ele diz que ele joga uma carteira no chão, aí o idoso olha para aquela carteira, apanha, aí aparece já um comprador dizendo olha, essa carteira é minha, você encontrou, vou recompensá-lo por ter encontrado a minha carteira. Aí ele seduz o idoso com aquela conversa muito interessante de que vai recompensá-lo, o idoso acredita, e aí ele convence o idoso a entregar todos os seus pertences para ele, e ele aponta o estabelecimento para o idoso receber o prêmio. Aí o idoso entrega todos os seus pertences, e quando ele vai receber, que volta, esse estelionatário já sumiu com todos os pertences do idoso, com a bolsa, com a carteira, aí o que acontece? Normalmente o idoso inadvertidamente guarda o seu cartão bancário e a sua senha juntos, que é isso, é outra advertência que eu faço, para não guardar a senha do seu cartão coladinho ou escrito junto com o cartão ou no mesmo local da carteira. Por quê? Porque se você tiver sua carteira perdida ou até subtraída, quem encontrar vai usar e vai sacar todo o dinheiro que você tem no banco, porque ele está de posto do seu cartão e da senha. E o banco não vai pedir nenhuma outra no seu cartão e a senha. Então é uma outra recomendação que eu faço. Então não fale com estranhos. Então se algum terceiro lhe abordar, infelizmente você vai ter que dizer que sinto muito, não posso lhe atender, e você tem que cortar qualquer forma de diálogos com terceiros que lhe abordem, principalmente em logadores públicos, dentro de instituição financeira, dentro de lojas. Realmente tem que ter essa cautela, é uma recomendação que eu faço. Não fale com estranhos. Delegada, a senhora estava falando também sobre essa questão do idoso na rua, que às vezes a gente vê um idoso pedindo esmola, muitas pessoas se compadecem e acabam doando, mas aquele idoso ali não devia estar ali, ele tem políticas públicas para que ele não esteja na rua também. Exatamente, exatamente. Existem, sim, diversas políticas públicas. O idoso recebe benefício de prestação continuada, aqueles que nunca contribuíram. Então ele tem uma rede de amparo, sim, à disposição do idoso. Então quando você vê um idoso em situação de rua, ele pode ter duas situações acontecendo. Ele está sendo vítima de um crime, onde ele foi despejado ali por um filho dependente químico, onde ele foi jogado naquela situação, ou uma situação em que ele está dentro daquele ciclo vicioso. Então é preciso o quê? Notificar os órgãos públicos, notificar o CREAS, que é um órgão da SINCASP, notificar a própria delegacia. Nós já fizemos vários atendimentos de idosos em situação de rua e demos o encaminhamento necessário. Então, se alguém vê, em vez de você dar a esmola para aquele idoso, você procure comunicar aos órgãos públicos, procure comunicar o CREAS, comunicar a delegacia, para que aquele idoso seja recolhido e seja encaminhado a uma instituição de longa permanência, se for o caso, se ele não tiver parentes, se ele estiver numa situação de abandono, e até fazer o encaminhamento. E o convencimento dele, muitas vezes, que tem idosos que voluntariamente começam a viver na rua, seja por um problema psicológico que ele tem, um problema de algum transtorno que ele apresenta e que ele se distancia da família, e que ele cai naquela situação, que ele precisa do devido encaminhamento. Por isso que nós orientamos a comunicar aos órgãos públicos quando vê algum idoso em situação de rua, para que nós possamos, para que a rede de apoio possa adotar as providências e recolher o idoso daquela situação. Qualquer pessoa pode denunciar um caso de violência contra o idoso? Qualquer pessoa pode e deve denunciar. Sabe? Qualquer pessoa deve, sim, denunciar. Se você tiver conhecimento, se você tiver uma suspeita de que um idoso está sendo vítima de qualquer forma de violência, de abandono, de maus-tratos, de falta de cuidado, se ele está sendo abandonado em casa sozinho, se você escuta gritos, se você escuta que ele está sendo agredido verbalmente, ou até agredido fisicamente, que ele não está sendo bem tratado, que ele está sendo... O maltratar, que eu digo, é o falar com grosseria, deixar sem comer, deixar sem assistência. Você pode comunicar, sim, os canais que nós temos de recebimento e denúncia. Você pode comunicar pelo Disque 100, você pode comunicar pelo aplicativo da própria Polícia Civil, você pode formular a sua denúncia pelo sítio da Polícia Civil, você também pode comunicar pessoalmente na delegacia, você preenche um formulário de denúncia e nós vamos verificar aquela situação que está sendo reportada. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença. Gostaria de agradecer a sua presença.